Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre a entalpia de ligação. A entalpia de ligação é a variação de entalpia, ou ΔH, necessária para quebrar uma ligação particular de 1 mol de uma substância gasosa. Para começar a conversar sobre isso, vamos observar uma molécula de cloro diatômico, Cl₂. Aqui está um pequeno diagrama de Cl₂, onde cada uma das esferas verdes é um átomo de cloro, e elas estão unidas por uma ligação covalente. É preciso energia para quebrar essa ligação e transformar o cloro gasoso diatômico Cl₂ em dois átomos de cloro individuais. Enfim, estamos indo aqui de Cl₂ no estado gasoso para 2Cl. Eu vou representar a entalpia de ligação pelas letras EL. Sendo assim, a entalpia de ligação da ligação simples cloro-cloro é igual a mais 242 quilojoules por mol. O que isso significa é que, se temos um mol de ligações cloro-cloro, é preciso fornecer 242 quilojoules de energia para quebrar essa ligação. As entalpias de ligação são sempre positivas porque é preciso energia para quebrar uma ligação. Outro nome para a entalpia de ligação é a energia de dissociação de ligação, que você pode ver isso simbolizada como EDL, ou simplesmente a letra D. As entalpias de ligação costumam ser encontradas nos apêndices de livros didáticos de química. Por exemplo, acabamos de ver a ligação simples cloro-cloro, e a entalpia de ligação é de 242 quilojoules por mol. Agora, para quebrar uma ligação simples carbono-carbono, é preciso 348 quilojoules de energia por mol de ligações simples carbono-carbono. Uma ligação dupla carbono-carbono tem uma entalpia de ligação de 614 quilojoules por mol. Como a ligação dupla carbono-carbono é mais forte do que uma ligação simples carbono-carbono, é preciso mais energia para quebrar a ligação dupla. E é por isso que a ligação dupla carbono-carbono tem uma entalpia de ligação muito mais alta. Sendo assim, quanto maior for o valor da entalpia de ligação, mais forte será a ligação. Observe que essas são entalpias de ligação médias. Portanto, a entalpia de ligação média para uma ligação simples carbono-carbono é de cerca de 348 quilojoules por mol. Você pode ver valores ligeiramente diferentes para isso, dependendo de qual livro você está usando. Mas todos eles estão muito próximos do mesmo valor. A razão pela qual essas são entalpias de ligação médias é porque se olharmos para duas moléculas diferentes aqui, por exemplo, temos o etano à esquerda e o propano à direita. Se a gente quebrar uma ligação simples carbono-carbono no etano, a entalpia de ligação será ligeiramente diferente de quebrar uma ligação simples carbono-carbono no propano. E é por isso que usamos entalpias de ligação médias. Já vimos que é preciso energia para quebrar as ligações. Por exemplo, para quebrar a ligação simples cloro-cloro no cloro gasoso diatômico, é preciso 242 quilojoules por mol. Sendo assim, se é necessário energia para quebrar as ligações, isso significa que a energia é liberada quando as ligações são formadas. Então, quando dois átomos individuais de cloro gasoso se juntam para formar uma ligação cloro-cloro, teremos essa ligação se formando e aí energia liberada no processo. O módulo da energia ainda é 242 quilojoules por mol. No entanto, agora temos esse sinal negativo aqui para indicar que a energia é liberada quando as ligações se formam. Algo importante agora é que as entalpias de ligação podem ser usadas para estimar as entalpias de reação. Para encontrar a variação de entalpia para uma reação química, somamos as entalpias das ligações quebradas, e disso você subtrai a soma das entalpias de ligações das ligações formadas. O sinal de negativo está aqui, porque a energia é emitida quando as ligações se formam. Agora que sabemos isso, vamos usar as entalpias de ligação para estimar a entalpia de reação para a seguinte reação. O metano reagindo com o gás cloro para formar clorometano e gás cloreto de hidrogênio. Geralmente, é muito útil desenhar estruturas de pontos para esses tipos de problemas. Se a gente olhar aqui para a estrutura de pontos do metano, precisaríamos quebrar uma ligação simples carbono-hidrogênio para chegar aos nossos produtos. Também precisaríamos quebrar uma ligação simples cloro-cloro. Em seguida, um dos cloros vai para o CH₃, e aí vai formar o CH₃Cl. Portanto, estamos formando uma ligação simples carbono-cloro, e o outro Cl vai para o hidrogênio. Sendo assim, também vamos formar uma ligação simples hidrogênio-cloro. A próxima etapa é somar as entalpias das ligações quebradas. Então, vamos pensar sobre isso aqui. Para nossos reagentes, estamos quebrando ligações. Portanto, temos um mol de metano reagindo com um mol de cloro, e estamos quebrando uma ligação simples de carbono-hidrogênio. Agora, vamos pensar aqui sobre as entalpias das ligações que foram quebradas, rompidas. Então, vamos pensar sobre isso. Para os nossos reagentes, estamos quebrando ligações. Portanto, temos um mol de metano reagindo com um mol de cloro. E como estamos quebrando uma ligação simples de carbono-hidrogênio para cada molécula de metano, já que temos um mol de moléculas de metano, estamos quebrando um mol de ligações simples de carbono-hidrogênio. Portanto, podemos escrever aqui um mol de ligações de carbono-hidrogênio, e a entalpia de ligação para uma ligação simples de carbono-hidrogênio é de 413 quilojoules por mol. Como há uma ligação simples cloro-cloro para cada molécula de Cl₂, e temos um mol de moléculas de cloro, estamos quebrando um mol de ligações simples cloro-cloro. Então, vamos adicionar um mol de ligações simples cloro-cloro. E a entalpia de ligação para uma ligação simples cloro-cloro é de 242 quilojoules por mol. Os mols se cancelam e chegamos à conclusão que a soma das entalpias das ligações quebradas é igual a 655 quilojoules. Agora, precisamos somar as entalpias das ligações formadas. Estamos formando um mol de cloro-metano e um mol de gás cloreto de hidrogênio. Já que estamos formando uma ligação simples carbono-cloro para cada molécula de cloro-metano, estamos formando um mol de ligações simples carbono-cloro. Eu vou escrever isso aqui. Estamos formando um mol de ligações carbono-cloro, e a entalpia de ligação para uma ligação simples carbono-cloro é igual a 328 quilojoules por mol. E como formamos uma ligação simples de hidrogênio-cloro, para cada molécula de cloreto de hidrogênio, como estamos fazendo um mol de cloreto de hidrogênio, estamos formando um mol de ligações simples de hidrogênio-cloro. Então, a isso aqui adicionamos um mol de ligações simples de hidrogênio-cloro, e a entalpia de ligação para uma ligação simples de hidrogênio-cloro é de 431 quilojoules por mol. Realizando o cálculo, temos aqui que os mols se cancelam, e chegamos à conclusão que a soma das entalpias das ligações formadas é igual a 759 quilojoules. Agora estamos prontos para encontrar a variação de entalpia para a nossa reação química. Somando a entalpia das ligações quebradas, encontramos algo igual a 655 quilojoules, e daí subtraímos a soma das entalpias das ligações formadas, que encontramos 759 quilojoules. Portanto, 655 menos 759 é igual a menos 104 quilojoules. Em diversos momentos, vamos ver a unidade de medida sendo apenas quilojoules, mas também poderemos ver quilojoules por mol ou quilojoules por mol de reação. significa apenas que estamos apresentando um valor de acordo com a forma com a qual a equação balanceada é escrita. Inclusive, eu vou te mostrar agora como podemos olhar para as unidades e obter quilojoules por mol de reação enquanto nós estamos fazendo os cálculos. Se a gente voltar aqui, onde quebramos a ligação carbono-hidrogênio, vimos que há 1 mol de ligações carbono-hidrogênio que precisamos quebrar para ficar de acordo com a forma com a equação foi escrita. Podemos escrever um fator de conversão de 1 mol de ligações carbono-hidrogênio por 1 mol de reação, conforme está escrito. Aí multiplicamos isso pela entalpia de ligação, que é 413 quilojoules por mol, para uma ligação carbono-hidrogênio. Cancelamos os mols de ligações de carbono-hidrogênio e ficamos apenas com quilojoules por mol de reação como nossa unidade. Sem dúvida, é mais demorado fazer dessa forma, mas poderíamos fazer. Só que fazendo do jeito que fizemos, ou seja, encontrando as diferentes entalpias de ligação, depois fazendo o cálculo, podemos encontrar quilojoules por mol de reação apenas para a nossa resposta final. Enfim, quando tudo está em condições padrão, precisamos ainda adicionar um zero sobrescrito aqui. Portanto, essa é a variação de entalpia padrão para uma reação química. Para o valor que acabamos de calcular, ou seja, menos 104 quilojoules por mol de reação, isso está sob as condições padrão. Sendo assim, essa é, na verdade, a variação de entalpia padrão para essa reação química. Agora, não se esqueça que as entalpias de ligação são apenas médias. Então, esse valor que calculamos é apenas uma estimativa para a variação de entalpia padrão para essa reação química. Uma forma mais precisa de encontrar a variação de entalpia padrão para uma reação química é usar entalpias de formação padrão. Usando as entalpias de formação padrão para encontrar a variação de entalpia padrão para essa reação química em particular, chegamos a menos 99,8 quilojoules por mol de reação. Agora, repare que menos 104 está bem próximo de menos 99,8. Então, é válido fazer da forma que fizemos. Afinal, chegamos a um valor bem próximo. Enfim, eu espero que você tenha compreendido todas as ideias que conversamos aqui neste vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Obrigada, mano.